E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje é sobre uma informação que a Kefi passou aí no Facebook, no Twitter e no Telegram deles, tá galera? É isso daí ó, primeiros esboços de novos locais, tá? Então a Kefi galera tá focadona aí em ampliar o jogo, é uma nova cidade quem sabe, tá? Um novo mapa lá vai aparecer pra gente lá, olha nessas duas imagens que tem aí, não dá pra gente ter uma ideia muito grande aí Mas as imagens aí bem curiosas, tá galera? Tem duas canetas ali também ó Repara essa imagenzinha aqui embaixo aqui, mais na esquerda, perto da mão da menina É... parece um tubarão né galera? Olha lá, não parece um tubarão? A boca, o olho, sei lá mano, parece sim um pouquinho Deixa no comentário de vocês aí, o que vocês acham dessas imagens aí, o que que possa ser? Se alguém tem mais algum tipo de informação, tá galera? Porque o mundo da Kefi, o mundo do last day aí, é vários vazamentos, vários hackers trazendo novidades pra gente, tá? Achei interessante demais, a Kefi tá trabalhando em cima, tá? Tá com foco total pra ajudar todos nós, tá galera? Então, vamos com tudo aí galera, vamos fazer a nossa gameplay Mas antes deixa no comentário aqui o que vocês acham dessas imagens aí, o que possa ser aí que vai vir Acredito eu que vai demorar um pouquinho, tem o evento dos chineses aí pra chegar Acredito que essa semana, de repente, tem uma atualização aí pra gente aí, poder fazer a nossa brincadeira aí, tá galera? Então vamos lá galera, vamos fazer o seguinte agora Deixa no comentário o que vocês acham e vamos partir pra nossa gameplay, valeu? Então galera, chegamos aqui na pedreira Porque todo mundo sabe que a gente tá fazendo a nossa... A nossa paradinha lá, da nossa fortaleza lá, daquele espaço blindado lá Três... por três, tá galera? Então a gente precisa dessa parada aqui, beleza? Então vamos lá no miudinho aqui, vamos abaixadinho aqui Vamos pegando logo esse candango aqui, tá? Não trouxe arma nenhuma, tá? Só essa daqui mesmo que tá comigo Não sei nada, a gente derruba ele, derruba de boa aí, ó Vamos pegar tudo aqui galera E vamos torcer pro nosso controle não falhar, tá galera? Vamos torcer pro nosso controle não falhar Vamos pegar tudo aí, ó, de boa Show de bola É, abaixa aí devagarinho aí Vamos pegar logo aquele candango ali, galera Vamos pegar logo aquele candango ali Rapidão, dá no cucurubo dele Show, capotou, subimos de nível, olha isso Nível 32, galera Tomo, tomo bem na fita, hein? Nível 32 aí Vamos no miudinho aqui, galera Vamos no miudinho aqui, por trás aqui Pega as pedrinhas aí O que eu vou fazer? Vou matar todos os zumbis primeiro, né? Montar aquela nossa estratégia ali, ó Tô no miudinho aqui, galera Pro controle não disparar, tá? Opa, vamos lá, vamos lá Que eles já tão ali, hein? Eles já tão ali, beleza Show Já vou sapecar esse aqui O outro deve vir também Será que vem? O outro veio Deixa vir, deixa vir Que a gente... Caraca, afundamos a cabeça dele ali, galera Beleza, show Na perninha Quebramos a perninha dele Vamos ali, abaixadinha ali Vamos pegar aquele outro ali, ó Show Show de bola Já vai dar no cucurubo Ranco o cabeção dele Caraca, malandro Essa... Esse... Ih, pega aquele aqui, ó Pega aqui, molezinho aqui, ó Show Já era, capotou Foi longe, já é beça, galera Foi longe, já é beça Tá vindo um aqui No mana-mana aqui Com o tubarão aqui Mas vamos lá, vamos lá Boa, beleza Show Só tirou dois de dano aqui Então vamos lá Vamos, vamos Vamos abrir esse caixote aqui Outro caixote aqui Pra gente aqui, né? Tá bonito Parece que só tem dois caixotes aqui Vamos lá Opa Vamos jogar pra lá Essas paradas aqui, ó Galera Vamos jogar pra lá Pá Beleza Vai não fazer muito barulho Com o negócio do Do nosso aqui Do nosso Mouse aqui, né, galera Já tá com sede, tuba Que isso, hein? Vamos comer uma paradinha dessa aqui, ó Pra ver se joga a sede embora Que eu não peguei água, né, galera Eu não peguei água Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá Pegar frutinha aí Caraca, tem zumbi pra caramba aqui, galera Vamos pegar logo esse aqui Que tá sozinho Vamos pegar esse aqui Que tá sozinho aqui, ó Deixa ele tirar o foco do Do viado ali Show Já era Vamos pegar aqui, ó Show Aí tem ali, ó Tem aquele ali Aquele ali de 40 Vamos pegar logo ele ali O outro vai vir O outro, de repente, é de 40 também Aí tá de boa Se é de 40 também Tá de boa Nem tira sangue nosso, né, galera Nem tira sangue nosso Vamos lá Ih, rapaz Ele viu a gente, cara Ele viu a gente aí Beleza Show de bola Galera Essa conta aqui Todo mundo sabe Que é uma conta de gameplay, tá? Nós vamos com tudo aqui, ó Beleza Show Pra fazer gameplay aqui Deixar ela full Entendeu? Pegamos de 80 aí Porque Rapaz Topzera, hein? Que isso Acabou nossa arma aqui, galera É Vamos Vamos ter que fazer uma aqui Vamos ter que fazer uma armazinha aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa no inventário aqui Alguma arma fuller aqui no inventário aqui A gente já pega ela, tá? Opa Tem uma arma assim Opa Outra arma assim Estrona Não tem não Tem não Vamos 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 no Vamos aqui, ó Vamos ver aqui, ó Essa arminha aqui A gente precisa de 3 madeiras aqui Beleza Vamos catar 3 madeiras aqui Enquanto a gente não cata as madeiras aqui A gente vai sapecando ele na porrada aqui, ó Galera, ó Isso aí, ó A gente tira 2 de dano aí A gente tira Pô, vamos lá Vamos sapeca ele, ex Toma Na barriguinha dele Demo na barriguinha dele Show Pega a madeirinha aí Vamos lá Vamos pegar aquele outro ali, ó Tem que Abaixadinho, galera Se a gente for abaixadinho A gente, porra Tira um dano maior, né, galera, ó Ó Tiramos 18 de dano aí Só na porrada Só na porrada, galera Você consegue passar aqui de boa Só na trocação, tá? Precisa nem de arma, cara Arma eu faço aqui no jogo aqui Arma aqui Pra poder Deixar o jogo mais Mais rápido Melhor, né? Mais dinâmicozinho aí, tá? Olha isso aí, ó Só na cara, beleza? Pega essas paradas aí Do... Vamos pegar essas frutinhas aqui E vamos fazer o seguinte Vamos comer aqui, galera Vamos comer aqui Que a gente precisa de... Pô, louco Ganhamos 4 ali, hein, galera Ganhamos 4 ali, ó Ih, tem um sozinho aqui Vamos arrebentar na trocação aqui, galera Vamos arrebentar Ih, rapaz, tem outro ali O outro vai vir também Com certeza, né? Vai defender o camaradinha dele Ih, rapaz Esse aqui é de 80, galera A gente tira 6 Eles tiram 2 É por causa da nossa armadura, tá, galera? Mas isso é ruim Que nossa armadura tá quebrando Isso é muito ruim Mas vamos lá Vamos de boa aqui, ó Aqui tem um candanguinho aqui Beleza Aqui tem mais Cordinha Vou pegar essa armadura aqui, cara Eu vou ter que... Eu vou ver se eu dou logo... Aí, ó Veio... Beleza A gente tem que tomar cuidado, galera Pra não vir o boot, né? Se vier o boot aqui, complica Vamos comer aqui Beleza 86 Dá pra ir de boa, tá? Vamos lá Vamos lá Antes a gente consegue encontrar outra madeirinha aqui A gente encontrou outra madeira aqui Show Pega aí Beleza Cadê a madeira, galera? Cadê a madeira? Tem madeira aqui Mas aí eu vou me lascar, né? Com aquelas madeiras ali, né? Se eu fizer aquela arma ali Beleza Show Cadê? Tinha que ter madeira aqui, mano Tinha que ter madeira aqui Pra gente poder... Ficar bem na fita ali, ó Tem madeira ali, ó Agora eu não sei se nós já pegamos três madeiras, tá? Já pegamos três madeiras Vamos fazer a nossa arminha aqui Show Agora a cobra vai fumar pro lado deles Que a gente tá armado Como se isso daqui fosse uma arma de verdade, né? Cara Pô, não faz nem cosquinha no zumbi, cara Faz nem cosquinha no zumbi Vamos lá Devagarinho aí No miudinho Eu acho que tá faltando só esse zumbi aqui, né, galera? Tá faltando só esse zumbi aqui Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aquele ali por trás ali, ó Vamos pegar ele ali pra ver se a gente Não pega os outros, ó Show Aí sim, aí sim, ó Ó Beleza Ativou ali, já se arrebenta ali O outro vai vir Mas a gente já tá de boa, tá, galera? Tá de boa aqui, ó Mais duas Show Pega aí Aqui não tem nada, tá, galera? Ó Eu acho que nós já matamos todos os zumbis Vamos lá Ah, não Tem um aqui, ó Beleza Vamos sacudir ele aí Sacode a rojezeira dele aí, galera Show Já era Vamos pegar esses bichos aqui, cara Vamos pegar esses bichos aqui, ó Beleza Dá uma nele Já capota, né? Já capota Beleza Show Tem mais bicho aqui, cara Tem mais bicho aqui Mas nosso objetivo é o quê, galera? Nosso objetivo aqui é limpar aqui Tudo que tem direito aqui, tá, galera? Tem as frutinhas aqui, ó Beleza Show Porra, o controle ajudou demais agora, tá, galera? O controle ajudou demais Muito bom mesmo Pega aí Vamos deixar no automático aqui Enquanto a gente vai trocando uma ideia aí, tá, galera? Então, galera Vamos falar daquela imagem lá, tá, galera? Deixa aí no comentário se alguém sabe De mais alguma coisa, tá, galera? Se alguém Já viu Mais alguma coisa Além disso, tá? Vamos pegar a picareta aqui Beleza Show de bola Não sei se era pra gente fazer machadinha Mas tá maneiro Depois a gente pega mais madeira ali Entendeu? Porque vira e mexe Aparece gente vazando Com vazamentos, tá, galera? Se vocês virem algum vazamento aí Pode chamar o tubarão aqui, cara Chama o tubarão aqui Que a gente vai Vai trazer um videozinho Maneiro aí pra vocês aí E a gente vai dar os créditos Mandar um salve aí Colocar o nome na capa, tá, galera? Pra quem trouxer a informação pro tubarão Pô, mas tem que ser uma informação maneira Tá, galera? Meu e-mail tá aí na descrição, tá, galera? LDG.keller Arroba gmail.com Tá, galera? Então é só chamar lá Que eu sempre tô dando uma olhada lá Beleza? Então vamos lá Vamos quebrando tudo Tem direito aí Show de bola Porque a gente também Merece, né, galera? A gente também merece Depois a gente trazer uma notícia pra vocês A gente tem que vir com a gameplayzinha aí Pra poder ficar irada, tá, galera? Eu sei que muita gente Só vê a notícia lá E depois traga o vídeo Mas Tá maneiro É assim mesmo, tá, galera? É assim mesmo Vamos ver se a gente tem umas frutas pra comer aqui Tem 15 frutas aqui Vamos comer a porra toda Vamos comer a porra toda lá Caraca, 35 só que deu ali, hein, galera? 35 Impressionante isso, tá, galera? Vamos lá Mesa Terminou não? Vamos quebrar mais essa parada aí Então, galera Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Deixa no comentário o que vocês acharam aí da notícia É... E essa parada aí, valeu? Vamos que vamos Tamo junto Abração Foi... E... E... E...